Fala aí pessoal, Fábio aqui e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns spinners. Esse aqui é um spinner de uma marca bem conhecida. Eu resolvi fazer o seguinte, pegar esse spinner aqui e fazer isso aqui. Isso daqui é um spinner que eu fiz. Daqui o que foi comprado pronto foram as cerdas e esse trailer aqui. Bom, esse aqui é o que eu estou pescando agora. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Inclusive as cerdas também foram feitas. Porém, eu usei as lâminas dessa isca aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei essa isca, cortei ela toda, desmontei, deixei só o chumbo. No chumbo, eu fiz esse molde. Já um molde bem velho, com silicone de fundição. Então eu ia jogando aqui, peguei, estraguei, tive que estragar uma isca dessas. Então, o que acontece? Olha o estado da isca, olha o estado da cerda. Essa isca já não tem mais ação nenhuma dentro da água. De tão seca que ela está. E ela fica na mesma caixa que essas aqui. Olha só essas cerdas, como elas estão ainda. A tinta que eu pinto não é uma tinta boa. É um esmalte sintético normal. Os olhos sou eu que faço. As lâminas também. Então é o seguinte, eu pego, fiz esse primeiro molde. Desse molde, o que que sai? Sai isso aqui. Olha só. Olha só. Então aqui tem alguns spinners. Aí o que que eu faço? Eu preciso de alguns fios. E anzol. Então daí eu faço, posiciono ele aqui dentro. O spinner vai sair assim. É tudo bem simples mesmo, sabe? É só tipo uma ideia mesmo para o pessoal que gosta. Eu gosto muito de pescar traíra com spinner. Sou apaixonado. Então eu prendo ele, tá? Faço o derrame aqui de chumbo. Aí funde essa peça aqui. Beleza? Aí dessa peça, como eu já disse, sai isso aqui bruto. Então a primeira que eu fiz foi essa. As cerdas, inclusive foi eu que fiz. As cerdas, ela fica muito rala. Não dá um trabalho legal. Então eu encontrei essas cerdas aqui para comprar. Aqui no Brasil. Numa loja de Curitiba. Tem um monte de cor. Vende de 3 em 3. Custa menos de 10 reais. É ótimo. Tem várias cores. Várias. Tá? Fácil para trocar. Olha. Bem bacana. E aí, as lâminas. Essas lâminas também são feitas. Eu que faço as lâminas. Como vocês podem ver aqui, olha só. Olha. A semelhança. O que vocês acham? É idêntico. É o mesmo papel. Tá? Isso aqui tem loja de serigrafia. Então, eu pego e faço. A única coisa que eu não consegui reproduzir foi esse tubinho aqui que eu não achei. Mas daí eu faço com miçanga aqui, olha. Tá? Faço o girador aqui. Põe a pontinha aqui com estanho também, ó. Mesma coisa. O tamanho também é bem aproximado. As lâminas são feitas com aço inox. Ó. Desse tamanho. E o revestimento... E o revestimento... O... É, ó. O papel é esse aqui, ó. Olha só. Ó. Você compra por metro. É muito barato. Tem um mundo de papel aqui. Olha aqui. Tem muito. Então, quando você faz com uma quantidade bastante grande de spinner, o valor é irrisório. Sabe? O inicial é caro. O que é caro é isso aqui. O silicone aqui de fundição, que para aguentar a temperatura, ele não é muito barato, não. Então, você compra um... Acho que é um quilo. Você faz. Tem... Eu tentei fazer umas duas, três vezes isso aqui. Na terceira, saiu legal. Então, é isso, gente. Depois eu vou postar aí... Fazendo... Essas lâminas aqui, que dá para fazer uns outros spinners. Isso aqui vocês acham na internet para comprar em loja. E a qualidade... Bom... A qualidade das cerdas é incomparável. Sabe? A pintura não ficou boa, porque ela derrete, fica no sol muito tempo, acaba estragando. Só que você encontra tudo para comprar. Sabe? A cor aqui... Então, com um pouquinho de mão de obra, quem é disposto a fazer, faz um spinner muito melhor do que os que tem para vender. Do que essa nojeira aqui. Porque isso aqui é muito ruim. Muito ruim. Tem que trocar. A cerda, ela resseca de baixa qualidade. Então, pessoal. Isso daí dá para fazer. É bacana. E... Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.